E aí galera, filhote de sairá azul, taquilo de coqueiro, conhecido como assanhaço, dois filhotes, a mãe acabou de sair do ninho aqui, tá aquecendo, aqui no meu bloco, de frente ao meu bloco, nos pés de coqueiro, onde eu tinha plantado orquídeas, eles vieram e fizeram o ninho aqui, ó a perfeição do ninho deles, ó tem dois ou três filhotes, eu só tô vendo as pernas da rubiada que a mãe acabou de sair, parece que tem dois, viu, deixa eu ver se eu consigo enxergar, ah não dá não, senão eu vou furar minha cara, olha, levantou o bico, tá ouvindo o papi chamar aqui, rapaz, ó que cabafogado, o papi tá chegando aí, quer ver, o papi é a mãe, aproveitou que eu saí, tomara que a criançada não descubra, que a criançada tá aqui, o meu bloco é esse aqui cara, tomara que a criançada não descubra, tá aqui na esquina do meu bloco, e a criançada vai descobrir, viu, vou dar uma volta aqui, pra eu ver se eu vejo os pais, onde é que eles estão, viu, a mãe acabou de sair do ninho aqui, ela deve tá no pé de coqueiro próximo, eu vou andar aqui, porque ela tá aqui bem perto, ela não tá por longe, ela só saiu porque eu cheguei pra ver, eu vi o ninho, deve tá nesses outros pés de coqueiro aqui, ó, isso é desconfiado, rapaz, né, daqui a pouco ela chega pra dar cobertura ao ninho, ela não deixa os filhos muito tempo, fora, viu, aqui eu plantei os pés de orquídeas e desistir de cuidar, viu, então eu tô aguardando ela chegar aí, viu, assim que ela chegar lá, ela entra em ninho, se verá, ela volta já, vou aguardar que ela, olha, já passou aqui, não é ela não, é outra, os meninos não mexer, é show de bola, cara, tá aqui na frente do meu condomínio, é show de bola, viu, lindo, então aqui, ó, nesse local aqui, ó, vamos lá, os pais não chegaram ainda, sumiram eles, saíram daqui, aí, chegou aí, chegaram, eles assoviaram aqui, estão chegando no próximo pé, viu, talvez assoviando aqui, deixa eu ficar mais, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui já, olha que lindo, ó, já foi pro ninho, ou ela, ou é ele, já chegou no ninho, olha lá, ó, olha lá, aham, acabou de chegar pra alimentar o filhote, trouxe comida, aham, sairá azul, tá alimentando o filhote, ó, olha lá, acabou de chegar papai, alimentando o filhote, oh, coisa linda, viu, sairá azul, ó, viu, cadê, o macho não sei onde ele tá, a fêmea, o macho é esse, e a fêmea foi buscar, porque a fêmea se assustou comigo, ué, quantos coqueiros, qual é esses todos coqueiros, aí, olha pra onde foi, tá vendo, desceu, foi pra chuteira que tem aqui pra baixo, olha lá, pegou o corredor, aonde foi, ali tem um brejo, na construção do muro, lá embaixo, nesse direção, esse matagal, eu sou fã disso aí, cara, eu queria entrar aí pra fazer um vídeo com meus pássaros pretos, e vou ver se eu seguro, a onda aqui por perto, e eles permitem eu chegar, vou ficar aqui com essa chave do moço, poxa cara, show de bola, se eu me permitisse chegar, os pais chegarem aqui e não me vissem, vou ficar quietinho pra ver a coisa, e estou aguardando os pais chegarem, eu me escondi aqui dentro do pé de coqueiro, e estou aguardando ela chegar, porque a demora dela é rápida, não demora, o rio, tá aqui, mas chegou, 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 aqui, fill, é talvez gaan del 你س semelte, ali, 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 ali bom, aquilo é um pouco, aqui, ali, 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 ali... Tá vendo? Olha lá. Olha onde ela está, tá vendo? Trazer comida para o filhote. Eu quero que ela desça, ela vem. Vamos lá. Que show de bola, tá vendo? Saira Azul. É chamado de Açanhaço, de coqueiro na Bahia, entendeu? Pernambuco, esses lugares também. Eu não sei como é que eles chamam. Saira, eles chamam de Saira. Tem outros lugares que chamam de Saira. Eu vou sair e me afastar, que é para eles virem para mim. Me afastei mais, que é para ver se ela vem. Vou fazer uma pausa. Olha aí. Eu vou deixar ela sossegada, porque já estou com mais de dez minutos esperando. Ela saiu. Saiu, subiu para o lado mais alto do coqueiro. Ela saiu. Ela não ficou aqui não. Ela saiu. Ela está querendo alimentar os filhotes. E eu estou aqui. Ela está ficando com medo. Viu? Então, eu vou deixar aí os filhotes. Por mais uma vez. Deixar eles sossegados. Tranquilos. Agora que a mãe deu uma alerta. Eles aí não tinham. Tem dois, né? Parece que é dois. Estão dormindo, safado. A mãe foi buscar comida. Agora eu vou sair daqui. Para deixar ela sossegada. Vou finalizar o vídeo. Filhote de Saira Azul. Ou sem raço. Azul. É um monte de chão. Que mina, né? São esses nomes. Chão de Saira. Esses aqui são os nomes deles. três. Aliás.